O Instituto Butantan comunica a entrega de mais 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para o Brasil. Até agora, já foram entregues 25 milhões e 600 mil doses. Até 30 de abril, serão mais de 46 milhões da vacina do Butantan. Nove em cada dez vacinas aplicadas no país são produzidas pelo Butantan em São Paulo. Legenda Adriana Zanotto